Olá, tudo bem? Hoje eu vim responder a uma pergunta que, na verdade, é bastante comum. O que fazer quando vem aquela vontade de comer doces ou vontade de comer muito carboidrato, como pizza, coxinha, biscoito, sorvete? Porque muita gente tenta ter uma alimentação mais saudável e, geralmente, sai da dieta quando vem essas tentações, quando a pessoa não consegue parar de pensar num alimento como esses. Não é que esses alimentos sejam proibidos. Você pode comer esses alimentos de vez em quando. Isso vai depender dos seus objetivos, das suas metas, de quando você se programou para chegar a um determinado peso, se você está com algum problema de saúde ou não. Mas, de qualquer forma, essa vontade por carboidratos simples, cheios de açúcar, vem mais quando a pessoa tem uma glicemia que está desequilibrada. Então, a glicemia sobe, a glicemia desce, a glicemia é a quantidade de açúcar que a gente tem circulando na corrente sanguínea. Então, se você consome algum alimento que tem carboidrato simples, como um pão branco, a glicose que está nesse alimento vai chegar rapidamente à sua corrente sanguínea, vai desencadear a produção de insulina e essa glicose vai ser removida da corrente sanguínea entrando nas células. Quando isso acontece, a quantidade de açúcar no sangue cai e aí os órgãos começam a dar sinais para você comer novamente. E, geralmente, são sinais para que você coma coisas que têm mais carboidratos para reequilibrar essa glicemia. Então, consumir mais frutas e verduras de baixo índice glicêmico e que sejam ricas em fibras ajudam a você não ter esses picos de insulina e essa hipoglicemia de rebote, que a gente chama, essa queda rápida da quantidade de açúcar no sangue. Outros fatores que vão ajudar a equilibrar a sua glicemia são consumir proteínas adequadamente, essa proteína pode estar vindo de feijão, de lentilha, de ervilha, de castanhas, de soja, de um suplemento como o whey protein ou um suplemento vegetariano à base de ervilha ou à base de semente de cânhamo, dentre outros tipos de suplementos. E também você precisa ter um consumo adequado de gorduras na sua alimentação. Então, você pode extrair gordura de abacate, de azeite de oliva, do açaí, do óleo de coco, das próprias castanhas e ter gordura na dieta vai segurar o apetite, vai segurar essa compulsão alimentar, você vai ficar sem apetite por mais tempo e você não vai pensar tanto em açúcar. Controlar a quantidade de açúcar no sangue é importante também, não só para quem quer emagrecer, mas para quem já está com elevação da glicemia. Então, no caso de quem tem intolerância à glicose, no caso de quem é diabético, esse controle da quantidade de açúcar é super importante. Então, a pessoa não vai poder ficar consumindo doces, bolos, biscoitinhos o tempo todo. E uma forma de diminuir essa vontade de consumir açúcar é tomando chás. Então, chá de hibiscos, chá verde, chá de canela, chá de gengibre, chá de casca de maracujá, chá de casca de laranja, chá de casca de jaboticaba, tudo isso vai fazer com que a sua vontade de comer doces diminua. Mas esses chás precisam ser sem açúcar, tá bom? E você pode tomar esses chás uns 40 minutos depois das suas refeições principais ou então naquele horário que, naturalmente, você fica com vontade de consumir carboidratos simples. Para controlar a glicemia, pratique também uma atividade física. Pode ser yoga, pilates, musculação, natação, enfim, uma atividade física que vai ajudar você a trabalhar a musculatura, a construir também novos músculos. E os músculos são cheios de receptores para a insulina. Então, ajudam a controlar a quantidade de glicose no sangue e fazem também com que você sinta menos fome. Então, converse com um educador físico sobre uma atividade física apropriada para você. E, por fim, você pode conversar também com o seu nutricionista acerca de suplementos que vão ajudar a diminuir essa vontade de doces. Então, existem vários suplementos com esse efeito. Se você estiver deficiente em cromo, esse vai ser um suplemento interessante. O nutricionista também vai verificar se você não está com nenhuma carência, como, por exemplo, de complexo B, principalmente vitamina B6 e B12, porque na carência dessas vitaminas, o metabolismo energético fica alterado, assim como na deficiência de magnésio. E o nutricionista também pode avaliar se você está consumindo alimentos anti-inflamatórios ou, então, nutrientes anti-inflamatórios, como o ômega 3, porque o excesso de inflamação também desequilibra a produção hormonal de neurotransmissores e pode gerar mais compulsão, principalmente por doces. Por fim, o nutricionista também pode avaliar o seu funcionamento intestinal, um intestino inflamado, aumenta a inflamação do corpo como um todo e isso dificulta a perda de peso e também pode desequilibrar o seu humor e também o seu apetite. Então, essas são as dicas de hoje. Espero que tenham sido úteis e qualquer dúvida deixe aqui para mim. Não deixe de assinar o canal para não perder nenhum vídeo. Você pode acompanhar esses vídeos tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook e compartilhe com pessoas que possam se beneficiar desse conhecimento. Para mais informações sobre nutrição, acesse o meu site, andreatorres.com.br. Lá você também encontra cursos online, onde eu discuto o papel dos nutrientes e dos alimentos na nossa saúde. Lá você também encontra cursos online, onde eu discuto o papel dos nutrientes e dos nutrientes.